A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas lançou o projeto em Belô para proteger e auxiliar advogadas vítimas de violência. O lançamento do projeto foi na sede da OAB, na capital mineira. O projeto Por Elas vai oferecer apoio psicológico, jurídico e social para advogadas vítimas de violência doméstica, psicológica, assédio moral e sexual. A Caixa de Assistência como braço social da OAB-MG, vendo esses numéricos elevados de violência contra a mulher, em especial a mulher advogada também, ela vem acolher, proteger, cuidar da mulher advogada. O atendimento será gratuito de acordo com a demanda e contará com uma equipe de psicólogos. As inscrições podem ser feitas na sede da OAB, que fica na Rua Albita, 260, no bairro Cruzeiro. Ou pelo e-mail, o sigilo será mantido em todos os casos para não expor a vítima. A advogada, procurando a Caixa de Assistência, ela vai ter primeiro um acompanhamento social para um profissional especializado, também o atendimento psicológico, porque muitas das vezes ela vai querer fazer uma denúncia, ingressar com o processo, mas ela precisa de se fortalecer para ela dar esse passo adiante. Então, posteriormente, ela também vai ter esse suporte jurídico e todos os profissionais são especializados. E o mais importante, esse atendimento é sigiloso.